Toca o berrante seu moço Vem no meu comentário aí, fortalece nós E é isso, me segue lá no Instagram que é NotchipoSabeSolante Mesma foto do canal, segue lá e fortalece E no meu Insta pessoal que é VictorHenriqueTeoQ016 Deixa eu rapaziada, segue lá e fortalece, é nós Tô esperando os moleque rapa Tô com a 150 BOD aqui dos Zóis 150, 160, sei lá Tá com motor de 125, 150 Carenagem de 160 Rafa, tudo BOD essa moto Ó o Guidão, igual os caras lá da Bahia Tá da contra, tá ligado Os caras e tortugidão lá em cima Eu tô esperando o DS e o Zói Olha lá, tão chegando A minha eu vou deixar ali rápido Tem que limpar o carburador, tá Mano, tá ruim de andar Olha os caras loucos E aí, trip do boyzinho E aí, carburador E aí, você gostou, né, mano? Vou gostar da minha moto aqui, peraí Poxa, essa twist aí Tudo nosso, nada deles Peraí, Zói Olha a jaqueta do Zói Logo rasgou ali, enganchou no caminhão Aí rasgou as duas mangas, viado Logo as mangotes Ransgou, ransgou, Zói Ransgou, Rango Ô, e o Berrante, tá na mochila, véi? Ah, é claro É o quê? Ah, e o Berrante, amor? Não Taca o Berrante, amor Esse bode aqui, mano Ah, é o seu lá Conhece, hein, mano Conhece, conhece Então, tava com uma tinta ali laranja Logo pentei aqui, ó Pode pintar É a base, Zói Conhece, conhece Tum, 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 tum Ô, ô, vamo lá pra lá, loco Que é mó longe, tio Deixa eu o escape com a mão, Jão Ó a curva ali embaixo, ali Ó, tá logo Deixa eu ver Olha a imagem do motor, ó Daí foi o Bill Clinton, caralho Que soldou e ficou assim Ó, vamo pra lá, vamo pra lá Tipo, vamo, vamo, vamo É 120x, esse motor? 100 e 200, isso aí, pô E aí, gordão, cadê o trip sound do boyzinho, bora Fichei, não, mano Ô, o bluetooth tá conectado? Tá Deixa eu puxar, tio Saiba que não é onde é o caminho Não vai, puxa aí Trip do boyzinho Espera, né, porra Venha Venha Vamos atrás das vacas A curina vai correr atrás delas Azaim 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 Oi Não me chame não, viu Vai, vai, vai Abre 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 Freia, freia, freia Ô, coloca jogo de corno lá na Play Store Vai dar logo pra conflito, né Logo pro galho Do meu frangão frito Vamos, ok Toma, grausão De bote Ixi, nem tem freio essa moto aqui Oita porra Vai, louco Só porque é bote você quer ficar batendo Ah, lá Vai, vai, louco Ô, virtão Para, virtão Toma Ai Nossa Acabou Quase ali no poste agora, viu O cara vai pra cima da calçada, mano Tá virando a direita aqui Eu vou entrar na curva daquele jeito, ó Olha, mano Vira esquerda Oi, caralho Ele não sabe a esquerda e a direita O freio tá ruim Isso é tripi som do poe Não me segue que eu tô perdido, hein Ah, não Não me segue que eu tô perdido Ainda não me chame, menino Oi, é aquela lá do Felipe original Tá legal Se liga aí, menino Que agora eu vou lá O menino tá dando pavelos aí Face time Chamada de menino Vem essa manhinha Eita, manhinha, olha Tão me invocando Menino só comendo pastel de queijo Pastel de queijo Aí a viatura passa do nosso lado Eu tô com essa moto aqui Eu já faço isso aqui, ó Eita, porra Eita, caralho Nossa Tá porra Isso aqui tá sem placa, fi É bode mesmo? Eu já faço isso Quero ver esse plegador no meio do mato Oi, menino de farcão Ô, tio Quase caí ali agora Minha mãe não tá doente O neném gasgou, tio Chama Grave-se aqui, parceiro Vai, toma Vai virar, vai virar O freio vai passar Louco da Bahia Opa Ixi, já aguço Vira esquerda aqui, ó Aqui não entorta não, fi Chama, olha a curva Olha a curva Grava, grava, grava Tô gravando, fiote Fiote do Wesley alemão Toma Toma, trip do boyzão Olha o grauzão Cento e cinquentão Motor de cento e sessenta Aí cê toma Na cabeça Na cabeça Caralho Ô, Zói O que aconteceu, dude? Nada, não Moto de afogado, parece Poxa, afogado A moto injetada Eu vou ter rabo margem Rotação baixa Ae, fi, freio aqui Aqui, ó Trip do boyzinho Vamos subir aqui E aí, já entra ou não? Vamos entrar, Jutão Ó, tem que ver aquele jeito, ó Pô, deixa eu falar, mano Sabe o que eu vou fazer? Hã? Vou ficar melhor É, melhor um ficar de olho, hein, mano É, tipo Então, peraí Vamos parar todo mundo aqui Vamos tirar já o berrante da mochila Mano, acho que é mais pra cima, mano Vamos ver Esconde a moto Vai ter que esconder o andar do moto Deixa a sua aqui, Des Deixa a 150 aqui Vamos só nessa daqui, ó Sim, sim Porque você vai ficar no meio da terra Aí o Zói fica aqui vendo Se o dono não vem Então, vou deixar aqui Vou esconder a minha moto aqui Deixa ali também, Zói Vou deixar aqui, ó No meio das plantas Então vai, você vai ficar aqui? O meu e o Des vai nessa daqui, então Tá Mas vai ver se não eu acho Tira aí, Des Caramba, essa plantação é monstra, hein, mano Cê é louco Demorou, demorou Bora Deixa eu parar aqui de gravar rapidão E aí, DZBGD Já tá com o berrante aí? É, claro Quando você aprendeu tocar essa porra aí? Uma vez eu fui pra fazenda de um tio meu, mano Aí eu vi os caras tocando Falei, como faz esse barulho aí, mano? Onde será que elas tá ficando, hein, velho? Tem que dar uma andada pra cá É bom ir tocando que elas aparecem, tá ligado? Dá uma tocando aí Dá uns cortes de giro no bagulho aí Cortes de giro no berrante, parceiro Eita, porra Pode tocar ou não? Peraí, peraí, tem que ir atrás dela Mano, você escutou o muro Olha os boios corno aí Mano, é lambiçal, é lambiçal, mano Esses dias teve rodeio aqui na minha cidade Logo um monte de corno Pulando lá na arena, lá Porra aqui, ó Vai, vai, peraí Cadê, cadê? Vai lá, vai, vai Vai lá, vai, não se fazia assim, vai É, já, já, elas vão ficar bravas Puta porra, tá vindo, viado Cadê, cadê? Puta porra Peraí, não é que tem que tocar pelas correntes Vai, vai, vai Vai atrás dela, vai Vai, volta, volta Elas tem medo, cara Vai, não bate não, João Senão o cara vai matar Peraí que eu vou tocar o berrante Você vai dar uns cortes de giro Que ela vai ficar assustada Vai correr, viado Tu vai, vai Eita, porra Vai, corre, filha da puta Não deu mal Você que tava correndo atrás de nós Todo dia Não, vai, vou dar uma pico Não, vou bater, não Não, vai, vai, vou atrás dela Olha lá, vai, vai Olha lá, tá se assustando Vai, vai, vai Vai, vai, corre, tô acordando Correu atrás de nós todo dia Filha da puta Ô, gira Eu tô ficando sem foda Desafinou Ai Nossa Nossa Você não fez isso, mano Caralho Fuziu Vamos cortar lá pra baixo Você não fez Ai, ai Nossa, uma outra aqui, ó Você não fez isso, mano Foi sem querer, mano Será que machucou, velho? Eita, porra Tem que voltar lá embaixo Ver se o Zóio tá lá Será que machucou, velho? Tem que ver, João O bagulho Não era pra bater na vaca Foi sem querer Ela brecou, mano Freio Ela puxou o freio de mão Olha a outra aí Tem uma aí Aqui tá cheia Essas pintadas É mais calma Do que aquelas outras lá Tá ligado? Nossa Nossa, e agora pegar a moto Ô, ô, ô Ô Ouvindo? Ô, Zóio Ô, tá me ouvindo? Tô, doido Onde cês tá, mano? Aqui nas motos Tô perdido, viado Desce, vira, vira, vira Vira pra esquerda Vira pra esquerda Pra esquerda, já Acho que eu tô ouvindo o barulho da moto Cês tão me ouvindo? Tão Vamos pra esse lado aqui Tão ouvindo no barulho Vê se ele consegue ouvir Escuta bem, mano Escuta, mano Escuta o berrâmetro Tá aqui, achei Cadê, cadê? Tô perto da Twister, mano Ah, peraí Eita, porra Eita, peste Tem umas vacas aí, viado Vão sair louco Sem querer Liga, peste Liga, liga, sem querer Liga, liga, sem querer Liga, liga, sem querer Liga, liga, sem querer Ih, minha moto não liga Vambora, fio Vambora, bora, pera Sem querer eu atropelhei uma vaca, viado Vambora, fio Ai, cara, minha moto não liga, mano Deixa eu ver se consigo ligar, daí Peraí Vambora, vambora Vai, caralho, dá medo Vai, pega a outra aí Pega a sua Vai, vai, vai Vambora, vai Ô, o cara ali em cima, mano Vambora Vai, vai E vai dar tiro de espingar Eita, caralho E vai dar tiro de espingar Dona de saulo Não, eu quero ver Vambora, vambora Vambora, toma Tome macha na boneca Então é isso, rapaziada Finalizando o vídeo Espero que vocês tenham gostado Vamos parar aqui no post Se gostou, deixa o like Se inscreve Ativa o sino Passa nos canais Do DS e do Ariel Que vai estar na descrição Fechou, rapaziada? Estou passando na Fortalece E me segue no Instagram Que é O Tio Saps Lantei Victor Henrique 016 Vai estar tudo na descrição Fechou, rapaziada? Forte abraço pra geral Fica com Deus Até o próximo vídeo E comenta aí se você gostou Ou não Demorou? É nóis Valeu, falou e fui